Bem, nós tivemos uma reunião aqui hoje no Covid e diante da situação que tem aumentado, nós temos tido a oportunidade de fazer aqui uma gestão consciente para melhorar o convívio das pessoas. Nós estamos a partir de hoje editando um decreto, terá vigência a partir de amanhã, nesse novo decreto municipal nós estamos reforçando a segurança, ampliando a área de atuação da Sestran e estamos também buscando os novos fiscais que nós temos, tanto na área de urbanismo, quanto na área do PROCON, disponibilizando atuação conjunta com a Sestran, para que nós possamos ter aí uma melhor efetividade na fiscalização. Portanto, as medidas que foram tomadas até agora serão intensificadas, serão mais energicamente exigidas e nós estamos dotando, dentro desse decreto, algumas condições importantes. A primeira delas é a questão do uso das máscaras. A partir desse momento, todos os comércios na cidade, todos os estabelecimentos municipais que nós temos dentro do município, que nós temos, vamos dizer assim, a condição de fazer com que as pessoas possam adentrar a esses comércios, será obrigatório o uso de máscara. E a penalidade, ela não mais recairá, nós não estaremos aqui fazendo o cumprimento desse decreto através da penalização das pessoas, mas sim do próprio comércio. Então, os comércios estarão obrigados a exigir, ao adentrarem nos seus estabelecimentos, o uso da máscara. Isso será condição para a prestação de serviço no nosso município. Nós estamos invertendo essa necessidade, ela não é mais, ela passa a ser de todos os nossos estabelecimentos comerciais. E por que isso? É importante a gente começar dizendo e ressaltando. Nós estamos inseridos num contexto em que as cidades aqui, circo vizinha, têm aumentado e muito, drasticamente, a curva de casos da Covid. E uma das maneiras que nós estamos entendendo e aconselhados pelo comitê é realmente a não aglomeração, exatamente o uso contínuo da máscara e, principalmente, eu diria que evitarmos o acesso de pessoas que não tenham essa condição e que não façam isso. O decreto, ele vem muito de encontro a isso, enfatizando e estabelecendo, então, mecanismos para que o município possa efetivamente exercer esse poder de fiscalização junto às atividades comerciais, industriais e do agronegócio no município. Eu peço a compreensão de todos os nossos empresários, todos, sem exceção, para que nós possamos ter dentro do âmbito municipal, dentro do âmbito do nosso município, essa medida implementada para que nós não tenhamos o sabor de ter que adotar as medidas punitivas que estão previstas no contrato, no decreto. Estamos alterando o funcionamento dos bares, lanchonetes, lanches e similares. Estas atividades, a partir de amanhã, só poderão funcionar até às 8 horas da noite, às 20 horas. E, acima de tudo, nós estamos implementando uma medida nesse decreto para que possamos ter a efetividade de espaçamento dentro desses estabelecimentos. Todos os estabelecimentos de bares, lanchonetes e similares deverão adotar a prática de utilizar o espaçamento de mesas, ou seja, a partir das 20 horas nós teremos aí a restrição de horários. Em específico, os restaurantes, somente os restaurantes, nós estaremos estendendo os horários até às 23 horas, às 22 horas, para as atividades com espaçamento físico. O horário do delivery está liberado para atendimento. Vai ficar expressamente vetado a manifestação artística de música, apresentação de show ao vivo, música mecânica, qualquer outro tipo de atividade dentro dos restaurantes e bares que promovam a aglomeração. No sistema de self-service, nos restaurantes, isso é uma determinação do próprio estado de Minas, e é uma determinação que estamos acompanhando e seguindo. O self-serve fica obrigado o serviço por um funcionário, que vai ficar destacado para servir os clientes. Ou seja, aquele self-serve tradicional em que o cliente faz o serviço, será substituído por esse em que os estabelecimentos deverão colocar um funcionário que vai servir usando todo o aparato de luvas, máscaras e outras medidas. Eu volto aqui a fazer uma colocação importante. Todas estas medidas que nós estamos usando é exatamente para não ter que fechar o nosso comércio. É importante que os nossos donos de bares, de lanchonetes, de restaurantes, entendam e coloquem em prática esta atividade. Por que isso? Porque isso é o que vai nos permitir permanecermos abertos. Vamos acompanhar a ocupação máxima, que estará restringida e continua em vigência aos 50% da capacidade. Temos os supermercados e hipermercados. Nesse quesito, estamos adotando uma medida específica. Uma medida talvez mais restritiva no sentido de que a ocupação só seja permitido a entrada de 50% das pessoas mediante senha, distribuição de senhas ou de qualquer equipamento que possa identificar o número de pessoas adentradas ao estabelecimento. E todos, sem exceção, deverão estar com equipamento de medição de temperatura. Equipamentos a laser que meça a temperatura na entrada. Quero aqui ressaltar que essas considerações já foi discutido numa reunião que tivemos ontem aí, do secretário de saúde e do secretário de comunicação do governo, com todos esses estabelecimentos, procurando enfatizar a necessidade destas questões. Voltamos a dizer que os escritórios de contabilidade, advocacia, salões de beleza e todos deverão fazer atendimentos individualizados. Os atendimentos deverão ser individualizados a fim de evitarmos o público. Naqueles casos em que há espaços maiores, sempre limitados a 50%. A fiscalização deverá ser intensificada e vai ser nas academias, nos estúdios e similares, onde será exigida a permanência permanente de álcool em gel, de máscaras para aqueles que participem e que possam realmente atuar dentro das áreas daqueles estabelecimentos. O mais importante, nós temos outras determinações dentro do nosso decreto, mas quero destacar aqui o caso especial dos velórios. Nós estamos tendo na nossa cidade alguns velórios que não estão seguindo o procedimento, aquilo que o próprio Ministério da Saúde diz. Nos casos em que há suspeita e há a confirmação do paciente que foi a óbito via a COVID, não vai existir o velório. Nós não podemos permitir que haja o velório para estas pessoas, infelizmente, o micosterno com toda a família, mas nesses casos nós vamos ter que ir fazer diretamente dos hospitais para o cemitério, onde nós vamos fazer os atos fúnebres. Nos demais casos de patologias que nada a ver com a COVID, ou seja, um acidente de trânsito, um outro caso nesse sentido, o velório será de duas horas, duas horas, podendo restringido a um público máximo de dez pessoas e não vai haver alternâncias, ou seja, a família deverá fazer o controle e as funerárias vão permitir a entrada de dez pessoas para fazer o acompanhamento do velório. Evidentemente com todas as precauções, inclusive com a utilização de luvas e máscaras durante o velório. Esse vai ser um caso específico em que a Secretaria de Saúde, em comum acordo com as nossas funerárias, vão permitir a realização do velório. Isso abrindo aí uma oportunidade para que nós possamos ter, nesse momento difícil, essa questão. As demais normativas dos decretos anteriores estarão previstas e estão sendo novamente reeditadas nesse presente decreto, em especial com relação às aulas, a segurança, a permanência nos ambientes abertos, a realização de missas, todas deverão estar aí previstas. Essa é a nossa posição. Vamos ter muita fé em Deus para que nós possamos, num momento difícil, amenizar as questões. Eu quero finalizar dizendo, da minha parte, que o momento, como eu disse, é uma anormalidade, é um momento anormal que estamos passando, não estamos num momento de vida que segue, vida normal, mas é uma anormalidade organizada. Estamos tendo toda a organização, os números do nosso relatório da Covid de hoje mostra isso, que patrocínio está muito bem posicionado e com as coisas podendo ainda funcionar. Se continuarmos fazendo desta maneira, vamos passar por essa pandemia da maneira como estamos propondo. O prefeito só citou aí a questão dos números. A gente nota, você falou da normalidade, mas os números, eles têm crescido. Hoje está com 64 casos aqui na cidade de Patrocínio. Se todas essas medidas, o senhor está citando aqui, que a prefeitura tem tomado junto à cidade como um todo. Se não adiantar e esse número começar ainda a subir mais, o senhor pode tomar outras medidas, se possível também fechar tudo? Essa é uma pergunta que realmente nos coloca num paradigma para ser respondido. Primeiro para dizer o seguinte, por que é que nessa anormalidade nós estamos com as coisas organizadas? Porque as projeções, e não é buscar informações muito longe, mas se você observar, as projeções para nós hoje era que tivéssemos em torno de 120 a 140 casos. Nós temos apenas 64. É pouco para esse número projetado. É muito para a nossa realidade e para um momento que nós estamos vivendo. É muito preocupante. Mas se analisarmos as cidades demais que estão no nosso contexto, patrocínio, se fizer uma comparação com Patos, Araxá, Uberlândia, cidades maiores, patrocínio tem cerca de 25% da sua capacidade, vamos dizer assim, ocupada hoje com esses casos. Então, dentro desse contexto, é que nós estamos com as coisas gerencialmente organizadas. Mas sim, a resposta é sim para a sua pergunta. Se os casos forem alarmantes, se tivéssemos, como estava previsto, na curva da Covid hoje, com 120 casos, com certeza a medida seria outra. Poderia ser até o lockdown aí. O senhor disse que essa fiscalização seria intensificada. Isso se aplica às festas que o pessoal tem realizado em residências, também o pessoal praticando atividades físicas nas principais avenidas da cidade. Essa fiscalização será realizada também. A fiscalização vai ser intensificada e permanente. Eu volto a dizer, é muito difícil para nós sairmos na rua pegando o cidadão de patrocínio e falando, para aí, põe a máscara que eu vou te multar. Não é esse o caminho. Nós adotamos um caminho muito mais eficaz, que é esse de acompanhar o comércio. Por quê? O comerciante, se admitir no seu comércio alguém sem a máscara, ele vai ser punido, vai ser advertido, terá o seu avará suspenso por cinco dias e poderá ter, inclusive, o avará caçado até que a pandemia termine. Então, o comerciante, seja ele de qualquer natureza, ele vai ter que ficar atento a isso. E se você, cidadão de patrocínio, for a um comércio e não tiver máscara, você não vai entrar. Prefeito, o governador do estado, Romulo Zema, disse que se a curva do Covid continuar em Minas Gerais, em Ritmo, o sistema de saúde vai colapsar em 1.000 mil. Aí eu te pergunto, quais medidas são informadas aqui na Secretaria de Saúde, no quesito de compras e implementos de saúde? Já sabemos que tem cidades vizinhas nossas que já não encontram nem medicamentos mais. Nós temos uma preocupação e essa preocupação é permanente, mas é importante dizer que nós estamos acompanhando, estamos abastecidos, no momento, estamos abastecidos, estamos nos precavendo. Tivemos um único caso, até agora, de uma empresa que nos vendeu um lote de respiradores e que recusou a entregá-los porque queria aumento de preço. Na semana passada, tomamos as medidas legais, na segunda-feira, se não houver a confirmação, nós estaremos entrando com a ação judicial pedindo a liminar para que esta empresa forneça e entregue. É importante dizer que o preço foi acertado, que o prazo foi acertado, dentro da proposta que a própria empresa fez. É um absurdo aproveitar de um momento como esse da nossa situação de fragilidade e precisarmos disso. Perfeito. A administração tem realizado algumas inaugurações nos últimos dias. Semana passada, nessas semanas também. E, o detalhe, tem chegado os questionamentos. Mas tem inaugurações, mas estão tendo aglomerações de pessoas. Seria um caso aí que a prefeitura estaria assumindo um certo risco ou não em decorrer dessas inaugurações com essas aglomerações? É importante colocar, eu acho que essa é uma pergunta muito válida, inclusive, você, Renatinho, que teve comigo em uma das, As pessoas têm que ir de máscara. Se não tiver de máscara, nós não estamos nem admitindo entrar. Estamos limitando o espaço entre as pessoas, que é importante dizer. Precisamos ter esse espaço entre as pessoas. e um número que, dentro de uma inauguração que era de mais de 40, 50 pessoas, vamos dizer assim, onde teria 200, 300 pessoas. Ou seja, nós temos hoje ido nessas inaugurações cerca de 20, 30% da capacidade que estaria ali. Mas é importante dizer o seguinte, que a partir de agora estaremos cada dia mais intensificando essa questão. podemos ter, inclusive, um menor número de pessoas para evitar a aglomeração, até para que nós possamos realmente ter o menor contágio. Mas estamos, sim, tomando todo o cuidado e entendo que as posições são muito claras nesse momento. O que nós precisamos ter é as pessoas fazendo as precauções. Outro detalhe também, porque foram permitidas partidas de futebol aqui em Patrocínio que estão sendo realizadas aos final de semana. e público, futebol máster, futebol público já com uma idade um pouco maior. Dentro desse novo decreto, isso pode ser restringido também? E aí vem também outra questão, porque tem aqui o futebol amador de Patrocínio. Não vai ter uma previsão para quando acontecer também? Não. Se está havendo essas partidas de futebol, elas não são promovidas pela Secretaria de Esporte. E se estão, não. liberadas as praças esportivas, é verdade. As praças esportivas estão liberadas assim como as academias estão liberadas. Mas a partida de futebol com, em tese, com torcedores lá, isso não tem liberação nenhuma. inclusive os decretos não permitem isso. Prefeito, agora em relação aos testes do coronavírus aqui em Patrocínio, como está a situação hoje? Será preciso a aquisição de mais testes? Explica para a gente nesse sentido. Estamos já, tem mais testes, tem mais testes do governo chegando, já fizemos mais mais 3 mil testes, fizemos testes na saúde, fizemos testes com a educação, estamos toda semana fazendo testes, fazendo a amostragem realmente conforme o Ministério da Saúde determina. Funcionários de uma certa secretaria dessa administração, será feito aí os testes do coronavírus também para esses funcionários onde teve um destato positivo na tarde de ontem? Olha, eu não sei qual a secretaria, poderia saber? Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social, tá. Zezinho. Nós, todos os funcionários públicos que apresentam os sintomas, é importante dizermos isso, todos, sem exceção, são testados e colocados. Essa é a minha orientação para o secretário de saúde. Mais importante do que isso, a série de testes que nós temos feito diariamente, ela não é só com o funcionalismo público, ela é também para a população. Muito bem. Isso aí, portanto, é a faculdade. Obrigado. Obrigado.